É hoje papai, prepara aí, como diz o Gustavo Lima, hoje é dia de pentear lobisomem com rastelo rapaz, roda a vinheta aí Por você eu mudo o jeito de viver, vou viver mil em... Aô Atremanito, bom, eu sou o Melhor Bento, vocês aqui no canal da TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Rapaz, vocês estão gostando aí dos vídeos das lives, né, do Bruno Marron e vocês me surpreenderam, bateu milhão e duzentos mil acessos, véi Você tá louco, eu não vou morrer de coronavírus não, mas de cirrose eu vou te falar um negócio, hein, tô bebendo toda a live E você, o que você tá fazendo na live aí? Eu tô com uma vontade de experimentar essa brama duplo mal que tá em todas as lives, fala sério Ó galera, vamos bater aqui ó, quatro mil likes neste vídeo, que a live do Gustavo hoje promete E hoje o rego vai cair da bunda, rapaz, porque eu vou te contar o trem, o negócio vai ser a maior live da história, eu não tenho dúvidas Mô, eu não quero menos de 5 milhões de pessoas simultâneas, não vou aceitar menos de 5 milhões de pessoas de formas simultâneas lá na live do Gustavo Lima E eu vou passar algumas informações aqui pra vocês Antes, eu tenho que avisar vocês, é porque tem alguns espertinhos que gostam de fazer a live da live, né E acaba ganhando dinheiro como a gente já denunciou na live do... Como a gente denunciou na live do Bruno e Marrone, tinha um canal com 150 mil pessoas e recebendo superchat um atrás do outro, rapaz Aí eu denunciei pra Universal, derrubaram os links, então as gravadoras também tem que ficar atentas aí, né Pra abrir uma live e tá com um pegando acesso, ó, já corta já, rapaz Então, as pessoas desavisadas é pra ficar no canal do Gustavo Lima, como ele disse aqui, ó Parando, preparando pra mais tarde Hoje é dia de pentear lobisomem com rastelo Às 20 horas no meu canal no YouTube, bebê, rasta pra cima, perde tempo não 8 horas da noite, o pau vai quebrar Jesus amado E aí galera, tudo bem por aí? É hoje, hein? É hoje a nossa live, às 20 horas no meu canal no YouTube Vai rolar a nossa live, perfeito? Vou deixar o link aqui A partir das 20 horas, perfeito? Sabadão, 20 horas, no meu canal no YouTube E preste atenção, vai rolar no meu canal Eu tô vendo aí que tá rolando várias lives aí E tá surgindo vários perfis aí, fakes, tá bom? Então não caia nessa aí Vai rolar no meu canal no YouTube direto, tá bom? Você já pode arrastar aqui pra cima Vai tá o link também aqui na minha bio Aqui no feed, perfeito? Diretamente do meu canal no YouTube, tá bom? Não perca e assista aí no meu canal, tá bom? Não assiste aí no outro canal, não Nos perfil fake aí, tá? Às 20 horas a gente se vê, um beijo Hoje promete, o Gustavo acho que vai ficar louco Porque ele tava na van da Boêmia Ele foi buscar a Boêmia Olha esse vídeo aqui, ó, da Andressa Ó, o Gustavo ganhou uma van da Boêmia Você tá de sacanagem, velho Ah, turma, hoje a live certamente terá algumas participações Mas como na semana saiu por aí O convite que o Gustavo Lima fez pro Leonardo A gente não sabe se ele aceitou, se ele vai conseguir ir Até porque o Leonardo tá na roça, né? Tá no sítio E semana passada o Gustavão tava na roça do Leonardo Junto com o Zé Felipe Mas certamente hoje terá alguns amigos do Gustavo Lima Lá na live do Embaixador Terá mais horas de duração, né rapaz? A última aí deu 5 horas, eu acho Não me recordo Então hoje certeza que ele vai passar de 6, 7 horas A live vai até as 3 da manhã E eu que me lasco, né? Porque eu tenho que fazer Eu tenho que assistir a live inteira E anotar os resumos, né? Pra fazer o resumão pra você no outro dia Então, ó, já fica o meu compromisso aqui com vocês Amanhã vai ter o resumo da live do Gustavo Lima Aqui no meu canal Você sabe que aqui é o melhor resumo que tem, né? A gente pega as melhores partes A gente faz a edição bonitinha pra vocês Pra você assistir A gente faz tudo bem editado aqui É tudo qualidade, tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado das informações Fica atento Coloca a cerveja pra gelar já Porque hoje o bicho pega Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho, ó Fum! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau